Pessoal, proibiram cachorro de estimação na Coreia do Norte. Mas isso não é a primeira vez que eles fazem isso, não. Eles já tinham proibido isso antes. Só que agora o pessoal lá pediu para levar o seu cachorro de estimação no zoológico ou no restaurante mais próximo. O que eles vão fazer com o cachorro no restaurante? Essa notícia foi sugerida por Alex Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Coreia do Norte disse que ter cachorro de estimação é coisa decadente burguesa. Eu acho lindas essas justificativas da época soviética, né? O pessoal lá leva a sério. Leva a sério, não. A questão toda é a seguinte. Lá eles usam violência, então não tem muito. O pessoal de lá já sabe, já vê que está numa roubada, né? Mas a violência é real. Os caras com armas estão todos do lado do governo. Então não tem o que você fazer. E aí ele disse que... Ele pediu a ordem que os cachorros de estimação sejam enviados imediatamente ou ao zoológico mais próximo ou ao restaurante mais próximo. E aí que está a novidade nessa história, né? Aqui tem essa manchete aqui em português também. E aí que ficou a novidade. Porque na verdade já houve a coisa de um ano e meio atrás, mais ou menos, uma outra lei do Kim Jong-un que também proibia cachorros de estimação. A ideia é que o cachorro consome alimento, consome coisa. E o que acontece lá na Coreia do Norte? Vocês sabem, eles vivem com falta de alimento. Sempre dá errado lá o alimento, falta insumo. Você acaba não tendo alimento pra todo mundo. A fome lá é endêmica. E você sabe como é que começou essa fome endêmica na Coreia do Norte? Eu vou explicar pra você o que foi. É porque quando houve a Revolução Comunista, o que os comunistas falaram? Não, grandes proprietários de terra são inimigos do povo. Vamos fuzilar todos eles. E fuzilaram todas as pessoas que lidavam com a terra. E aí pegaram pessoas da cidade que não tinham nenhuma experiência com o campo. Ah, e vocês agora vão cuidar do campo. Vão fazer aí agricultura. Porque é um negócio muito fácil de agricultura. Você sabe, é só você jogar a sementinha ali e a coisa cresce e você vai lá e colhe. É mole, pô. Tá escrito no livro ali como é que faz e coisa e tal. Só que como qualquer outra profissão, não é bem assim. Meramente você vê no livro ali. Ah, como plantar trigo. Deixa eu ver. Joga coisa de trigo, revira a terra, não sei o que lá. Não, não é assim. Tem um monte de segredo esse troço. Quem trabalha com campo sabe como é que é. Sabe ver o tipo de terra, o que tem que fazer de correção. Tem um monte de segredos pra você conseguir ter uma colheita decente. E aí o que os caras fizeram? Eles mataram todos os fazendeiros que tinham na região por conta de comunismo, proprietário de terra, burguesia, não sei o que lá. E botaram um monte de gente que não sabe mexer nas fazendas. E o que aconteceu? A grande fome. Lógico, morreu um monte de coreano justamente por falta de comida porque, adivinha, deu errado, não conseguiu colher nada e coisa e tal. E a situação só foi se agravando ao longo do tempo porque embora as pessoas estudem mais, vejam mais a coisa, mas a economia, lembra, a economia socialista sempre tende à ineficiência. Se você tem um sistema que alguém dá ordem aonde alocar os recursos, esses recursos vão ser inevitavelmente mal alocados. E no final das contas acaba gerando isso daí. Até hoje a Coreia do Norte tem problemas de alimentação. Ela não consegue alimentar o seu próprio povo. Durante um tempo eles conseguiram resolver o problema com a ajuda da China e a ajuda da União Soviética na época. Hoje em dia a União Soviética não tem mais. A China ainda ajuda alguma coisa, mas ainda assim eles têm um problema porque a Coreia do Norte não produz nada. Não tem nada na Coreia do Norte que eles consigam produzir porque a economia é tão ineficiente devido justamente ao planejamento central. Todo o investimento do país é colocado no exército. Então você tem um país que tem mísseis de tudo quanto é tipo, tem um monte de soldado, tem um exército enorme e não tem nenhum investimento em aprendizado, em escola, em você produzir coisas. É essa a situação da Coreia do Norte. É o que eu falo, você acaba invariavelmente alocando recursos na coisa errada quando você tem um regime ditatorial. E é aquele negócio, por que todo o comunismo descamba para a ditadura? Porque naturalmente as pessoas são diferentes. No que você tenta igualar as pessoas, elas se sentem, elas se revoltam, porque elas são diferentes naturalmente. Ser tratado igual ninguém gosta. Então a única forma do comunismo tomar forma é com o uso de violência, é com o uso de agressão. E é por isso que todo o regime socialista tende para a ditadura. Não é que, ah não, por acaso deu errado hoje, todas as vezes que tentaram o comunismo deu errado, mas agora vai dar certo, a minha vez que eu for implementar o comunismo vai dar certo. Não, vai dar errado também, porque todas as pessoas têm esse mesmo problema. As pessoas são diferentes. Você tenta tratar todas elas iguais, você restringe a liberdade da pessoa buscar a forma dela, ganhar a vida dela, fazer a vida dela, isso vai resultar em violência. A única forma de você... Aí quando resulta em violência, ou o regime cai e deixa de ser comunismo, ou o comunismo, o que é mais comum, usa violência para reprimir esse tipo de coisa. Então todo regime comunista, socialista, tende à violência. Quanto mais socialista, mais tende à violência. Quanto mais próximo do comunismo, mais violento. Não tem como escapar disso, é o que a gente vê em Cuba, na Venezuela, viu na antiga União Soviética, é sempre esse absurdo. E aí você tem esse problema, a Coreia do Norte está com um problema de comida. Eles dizem o seguinte, por que o cara está falando aqui que estão levando os cachorros para resolver o problema de comida? Porque segundo eles, é para você não dar comida de cachorro. O cachorro come, né? Então, não tendo comida de cachorro, vai sobrar mais comida para as pessoas. E assim, só que o que o pessoal está lendo dessa história? É, não, né? Vamos pegar meu cachorrinho, vamos fazer um sopão de cachorrinho para ter comida, ter proteína para a galera. E eu não duvido nada não, entendeu? Porque no final das contas, esse pessoal é maluco. Olha a cara do soze aqui do Kim Jong-un, que realmente é impressionante. O cara tem cara de maluco, e daí não é de todo impossível que o pessoal transforme em carne de cachorro. Lembrando que na Coreia do Sul também era comum. Carne de cachorro era comum na Coreia durante muito tempo. Na China também. Mais de uns tempos para cá, o pessoal parou de usar isso. Tanto na China quanto na Coreia do Sul. Mas na Coreia do Norte, meu amigo, ih, rapaz, vida de cachorro lá na Coreia do Norte, não é fácil não, viu? Está arriscado você acabar num chup-suei aí da galera. É realmente complicado isso daí, né? É isso daí. Se você ama o seu cachorrinho, olha só, pensa duas vezes antes de votar no Lula. Eu não estou dizendo que o Lula vai levar para esse caminho, até porque nunca foi costume no Brasil de se comer cachorro, mas você sabe que a Venezuela o pessoal andou comendo, né? Na falta de outra coisa para comer, meu amigo. Ninguém vai morrer por inanição se tiver um cachorrinho gordinho do lado. Então, no final das contas, tome cuidado com isso daí, viu? Socialismo não funciona. Caminho para ir para mais socialismo só traz mais desgraça. Lula não vai conseguir fazer isso daí, não. Mas que ele vai tentar ir para esse caminho, ele vai. Ele vai tentar implantar o comunismo aqui, ele vai. Até onde ele vai conseguir, a gente não sabe. Eu acho arriscado demais votar nesse cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí